Esse é o Gustavo. Fala alô, Gustavo, para os amigos. Fala. Alô, tudo bem, gente? Fala. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui em casa, brincando com a Manu. Fala com eles. Oi, tu tá? Não, você não está no telefone. Ah, alô? Não, você está falando na filmadora. Fala. Oi. 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 Fala assim. Olha, eu moro com a mamãe, com o papai e eu tenho dois aninhos. Fala. Dois aninhos, tem uma irmãzinha. Doisinha. Linda. Linda. Maria Clara. Fala o nominho dela. A Udi. E a Udi? Ela achei. E a Udi? Ela achei, achei, achei. Achei, é sua, amor? É, achei. É meu? É seu porquinho? É meu. O que é isso? É o elefante. É o elefante? Ah, quem encheu o elefante? Fala. Elefante. Você achou. Quem encheu foi a Manu ou a Luz? A Luz? Não, foi eu. Quem foi? Você? Você conseguiu? Vou pegar na cabeça. Ah, vai pegar na cabeça da vovó. Ah, vai pegar na cabeça da vovó. É? Vou pegar na cabeça da vovó na cabeça. Você vai bater na cabeça da Manu também? Ah, não. Pode não. Pode não. Dá um beijo pra todo mundo, dá? Dá um beijo pra todo mundo, dá? Fala tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, amigos.